E aí galera esperta do YouTube, nós vamos gravar aí, inclusive essa questão aqui, elas estão fresquinhas aí de concurso 2019. Que é um concurso da FEMA, uma pista de atletismo, média de 400 metros de comprimento. E Joaquim percorre 3 quintos desse percurso em 1 minuto e meio. Considerando que ele mantém velocidade constante, o tempo que levará para realizar o percurso todo é... Então o primeiro passo, nós vamos pegar o 400 e encontrar 3 quintos dele. Pega o 400, multiplica por 3 e divide o resultado por 5. Vamos lá então, 400 vezes 3 dá 1.200. E nós vamos fazer 1 vezes 5 dá 5. Aí agora o que nós vamos fazer? Em cima aqui nós vamos fazer a divisão, porque está complicado ali o espaço. 1.200 dividido por 5, nós vamos pegar o 12. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10, vai sobrar 2. Aí nós acrescentamos, abaixamos o 0, aí vai dar 4. 4 vezes 5 é 20. Sobrou 0 aqui, a gente abaixa esse 0. Esse 0 dividido por 5 dá 0. Então quer dizer que 1.200 dividido por 5 dá um total de 240. 240, tá? Meu povo, minha pova. Próximo passo é fazer uma regra de 3. Nós vamos colocar aqui metros e aqui nós vamos colocar minutos. 240 metros, nós vamos gastar um total, 1 minuto e 30 segundos é 1 minuto e meio. 1 minuto e 30 segundos é 1 minuto e meio. Então 240 metros é 1 minuto e meio. 400 metros, nós vamos colocar aqui 1x. Então ficou uma regra de 3. Se 240 metros ele faz em 1 minuto e meio, 400 metros ele vai fazer em quantos minutos? Aí como é que desenrola isso aqui? Nós temos que multiplicar cruzado, né? Multiplicar cruzado. O parceiro do x, que é o 240, nós temos ensinado aí no nosso canal, que ele passa dividindo. Então ele vai ficar aqui dividindo. E em cima nós vamos ter o quê aqui? O 400 multiplicado pelo 1 e meio. Nós vamos cancelar esse 0 com esse 0 aqui. 40 vezes 1 e meio, 40 vezes 1 é 40. 40 vezes 1 e meio dá 20. Então vai dar 40 vezes 1 e meio dá 60. Então vai ficar 60 dividido por 24. E aí nós vamos fazer o cálculo aqui em cima. 60 dividido por 24 vai dar 2, né? 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. Vai sobrar 2 e vai sobrar 1 aqui. Colocar um 0 aqui e colocar uma vírgula. 5 vezes 4 dá 20. Vai 2. 5 vezes 2 dá 10. Com 2 dá 12. Então deu um total de 2 e meio. Vamos colocar aqui 2 e meio. Meu povo, minha pova. 2 minutos e meio. Portanto, ficou aí qual letra? A letra B. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Vai deixando aquele like especial, compartilhando. Vamos para a próxima questão. Samira comprou uma garrafa de refrigerante com 2 litros e meio para servir em copos de 250 ml. Para servir 18 copos de refrigerante, a garrafa de refrigerante deveria ter um aumento líquido de igual a... Galera, a primeira coisa que nós temos que saber é que 1 litro é igual a 1.000 ml. Isso é um dado, né? É um valor que para você ir para concurso você tem que saber disso. Que 1 litro é 1.000 ml. Então quer dizer que 2 litros e meio, é só multiplicar por 1.000 isso aqui, vai dar o quê? 2.500 ml. Cada copo tem 250 ml. Então nós vamos pegar 2.500 e dividir por 250. Vamos eliminar esses dois zeros, né? Simplificar. 250 por 25 vai dar 10. Então quer dizer que esses dois litros e meio, aqui vai dar um total de 250... Vai dar 10 copos de 250 ml. Então vamos fazer uma regrinha de 3 agora. Nós temos a grandeza copos, né? Nós vamos colocar aqui copos. E nós vamos ter a grandeza aqui da porcentagem. 10 copos vai representar para a gente 100%. Espia só. Como aumentou, né? Ele quer, para servir 18 copos, eles tinham servido 10. Para servir 18 copos, quer dizer, aumentou quanto? Aumentou 8 copos. Se de 18 a gente tira 10, fica um total de 8. 8 foi o que aumentou em relação a 10, que foi do início, né? Se 10 é 100%, 8 é quantos por cento? Aí multiplica cruzado de novo, que nem a primeira questão. Então vai ficar... O parceiro do x já passa dividindo, né? E aqui em cima vai ficar o quê? 8 vezes 100 dividido por 10. Nós vamos cancelar esse valor com esse aqui. Se 0 com esse 0, 8 vezes 10 dá o quê? 80. Portanto, ficou 80%, tá, galera? Letra A. Dê o like aí especial para nós. Sofie e Gabriela adquiriram uma loja de doces e pagaram respectivamente 2.000 e 1.500. Após alguns anos, venderam o comércio por 14 mil reais. A serem divididos proporcionalmente ao valor que cada um pagou. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Uma deu... Vamos colocar aqui. Uma deu 2.000 reais. Nós vamos colocar um x aqui pelo seguinte. Porque esse 2.000 vezes alguma coisa, né? Mais o 1.500 vezes alguma coisa tem que resultar no 14.000. Porque o valor que elas vão representar... O valor x é o tanto que elas vão aumentar o capital delas, né? Para poder chegar a dar os 14.000. Você pode sempre fazer isso aqui. É divisão, né? Diretamente proporcional. Você sempre pode colocar um x nesses valores que vai dar certo. Então, aqui vai ficar 2.000 mais... 2.000x mais 1.500x vai dar 3.500x. Isso aqui vai dar o quê? 14.000. Então, nós vamos passar agora... Esse 3.500 dividindo, né? O 14.000. Aí nós cancelamos esses dois zeros aqui e ficou 140 dividido por 35, que vai dar 4, tá, galera? Então, quer dizer que o capital... É esse 4 que a gente estava em busca. O que aumentou proporcionalmente, né? Na verdade, aumentou 4 vezes o valor que elas investiram, né? Porque 2.000 vezes alguma coisa mais 1.500 vezes alguma coisa resultou em 14.000. A parte da... Deixa eu ver aqui. O valor que Gabriela recebeu, Gabriela, é essa segunda parte. É o 1.500 que ela deu, né? Então, ela vai receber 1.500x. Quanto vale x? O x vale 4. Então, 1.500 vezes 4 vai dar um total de 6.000. Tá, galera? 6.000 vai ser o valor que Gabriela vai receber aí, né? Espero que vocês gostaram desse vídeo, né? Nós temos postado aí vídeos todos os dias quase. Difícil o dia que nós falhamos. Compartilhe esse vídeo, né? Dá um like aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo a prova, né? Com gabarito. Galera esperta, todo especial do YouTube. Nós estaremos mais uma vez com vocês, né? Resolvendo aí mais uma questão de matemática de concurso público. Os computadores de Larissa e Juliana estão com defeito e apresentam uma mensagem de erro a cada 15, 30 e 45 minutos, respectivamente. Se às 10 horas nos três computadores apareceu a mensagem de erro, a mensagem reaparecerá nos três computadores simultaneamente às. Galera, nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? É uma questãozinha de MMC. Nós vamos colocar o 15, o 30, né? Um depois do outro, né? Um número seguido do outro. Aí vamos traçar um traço à direita, né? E nós vamos dividir nessa linha de cima pelos primeiros números primos. Galera, os primeiros números primos conhecidos, né? Quem são os primeiros números primos conhecidos na matemática? São aqueles que dá para dividir por um e por ele mesmo. Esses números aqui que eu estou colocando, né? São os primeiros números primos. E eles só são divisíveis por um e por ele mesmo. Vamos colocar o primeiro aqui, né? Porque se tiver algum número par, dá para nós colocarmos o 2 aqui. 15 dividido por 2 não dá para dividir. Nós vamos só repetir. 30 dividido por 2 é 15. O 45 nós vamos estar repetindo ele embaixo. Tem algum que dá para dividir por 2? Não. Então, nós vamos repetir o 3 agora. 15 dividido por 3 é 5. 15 dividido por 3 é 5. 45 dividido por 3 é 15. Não tem mais nenhum que dá por 2 de novo, né? Nós vamos repetir o 3. E vamos que vamos, meu porro, minha porra. O 5 vamos repetir. O 5 vamos repetir porque não dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá um total de 5. Então, perceba que agora o próximo da lista é o 5. Nenhum desses dá para dividir por 3 nem por 2. Então, nós vamos passar para o 5, tá? Então, quando chegar 1 aqui no final, ó, praticamente chegar 1 em todas as colunas, né? Nessa coluna chegou no 1, nessa coluna chegou no 1. Então, terminou aí o nosso MMC. Então, quem vai ser o MMC entre esses três valores? Basta multiplicar 2, né? Por 3, por 3 e por 5. Ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5 é 45. 45 vezes 2 é 90, né? Então, vai ser depois de 90 o quê? Minutos. Só que 90 minutos é a junção de 60 mais 30, né? Só que 60 é o quê, galera? É 1 hora. Então, vai ficar 1 hora. 60 minutos é 1 hora. Então, vai ficar 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos. Então, quer dizer, se as 10 horas, né? Nos três computadores aparecem uma mensagem. 10 horas mais 1 hora e meia dá quanto? Se eu pegar 10 horas, né? E somar mais 1 hora e 30 minutos, nós vamos ter aqui o quê? Que momento vai ser isso? Nós vamos ter 11 horas, né? Nós vamos chegar nas 11 horas e 30 minutos, tá, galera? Então, essa é a nossa resposta, tá? Espero que vocês tenham aí gostado do nosso vídeo. É um vídeo aí pra ajudar vocês passarem o concurso. Você vê que nós estamos com pouco espaço aqui, simulando o concurso público, né? Compartilha aí, dá um like no nosso vídeo. E nós resolvemos umas questões. Agora, vamos dar continuidade. A questão 25 diz assim. Um relatório em formato de cubo possui aresta de 3 metros. Assim, o volume máximo de água que esse elevatório poderá receber corresponde, né? Galera, nós temos que ter uma certa... Vamos desenhar um cubo aqui, né? Faz tempo que eu não desenho cubo. Vamos tentar desenhar um cubo aqui. Pronto. Aí tem a parte da imagem aqui por trás, né? Se ele tem 3 de aresta, todo ele... Todas as arestas dele, que são essas quinas, tem 3, né? Então, o volume de um cubo é conhecido na matemática como a multiplicação das três dimensões. Como ele é um cubo, ele tem todas as dimensões iguais. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 o quê? Como é metro, então vai ser 27 metros ao cubo. Portanto, pessoal, a resposta disso aqui ficou na outra folha desse concurso. Eu vou colocar aqui pra vocês. Então, ficou 27 metros cúbicos, que é a letra B. Se você está gostando aí da resolução dessa prova, né? Dá um like aí, todo especial pra nós. Essa segunda questão aqui, se vocês estão lendo e quiser tentar fazer, não deu certo. Essa questão aqui está anulada, foi anulada. Essa aqui também eu fiz, não bateu com o gabarito. Depois aí, se você quiser tentar fazer aí, você pode fazer. Eu vou colocar na descrição do vídeo a prova. Vamos para a terceira questão aqui desse vídeo. Matheus, Jaqueline e Cássio ganharam um concurso de frases. O total de prêmios foi de 14 mil reais. Jaqueline, na segunda colocada, recebeu mil reais a mais do que Cássio, o terceiro colocado. Por fim, Mateus, o primeiro colocado, recebeu o dobro do valor de Jaqueline. O prêmio de Mateus em reais, né? Então, nós podemos fazer uma jogada assim, Jaqueline, que é a segunda colocada, nós vamos colocar X para ela. O valor X ela recebeu, nós não sabemos como ela recebeu. Jaqueline, na segunda colocada, recebeu mil reais a mais que Cássio, o terceiro colocado. Por fim, Mateus, o primeiro colocado, recebeu o dobro de Jaqueline. Se nós determinamos que Jaqueline vai ser X, Mateus, ele recebeu o dobro, que é 2X. E Cássio, ó, é... Jaqueline recebeu mil reais a mais que Cássio. Então, se nós pegarmos, né, o valor de Jaqueline e tirarmos mil reais, porque esse Jaqueline recebeu mil reais a mais, se nós pegarmos o de Cássio e tirar mil reais, vai dar o valor de Jaqueline, perfeito? Agora é só nós somarmos tudo, né, isso aqui vai ficar uma equaçãozinha, se nós somarmos tudo, 2X mais X mais X menos mil, isso tem que resultar, né, no quê? No 14 mil. 14 mil reais, né? É... Somando tudo isso aqui, dá 4X. 4X, vamos passar esse mil para o outro lado, né, esse mil vai somando o 14 mil, vai ficar 14 mil mais mil, nós estamos sem espaço aqui, nós estamos simulando um concurso público, né, então nós vamos resolver aqui em cima. Então vai ficar 4X, 14 mais mil, dá 15 mil. 14 mil, é... 4X é igual a 15 mil, porque 14 mil mais mil é 15 mil. Galera, é... o dobro de 2X é 4X, bacana, nós só colocamos de uma forma diferenciada. É... E esse 2 nós vamos passar dividindo, então vai ficar aqui 2X representa 15 mil, né, dividir... 2X representa 15 mil sobre esse 2, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, vamos cortar aqui o espaço, está com espaço pequeno, nós estamos simulando uma prova. Então, 1500 dividido por 2 dá quanto? 7.500, que é a resposta. 2X corresponde a 7.500. Portanto, galera, ficou aqui a letra C, né, espero aí que vocês estejam gostando, né, deixa aquele like aí todo especial pra nós, é... e vamos que vamos, tá? Em um mercado, o sabão é vendido em embalagens de 500 gramas por 6,59, na embalagem de 1 kg por 13, vamos... sublinhar esses valores, na embalagem de 2 kg por 2,46. Maria Carlos José vai comprar 2 kg de sabão cada um. Sabendo que Maria comprou 4 embalagens de 500 ml, então nós vamos ter que fazer uma... é... uma jogadinha aí, né? Agora a gente tem que só ter o espaço aqui, vamos ver se nós conseguimos fazer aqui. Vamos fazer o caso de Maria. O caso de Maria, basta nós fazermos o quê? Ela comprou, tá escrito aqui, sabendo que Maria comprou 4 embalagens de 500 reais, a embalagem de 500 reais é 6,59. 6,59. Basta nós multiplicarmos isso por 4. Tá, galera? Então, vamos lá. 4 vezes 9 é 36, vai 3. 4 vezes 5, 20, com 3, dá 23. Aí vai 2, né? 4 vezes 6, 24, com 2, 26. Então, Maria gastou um total de 26 reais e 36 centavos. Agora, vamos ver o caso de Carla. Carla, duas embalagens de 1 kg. Então, nós vamos ter que fazer aqui. Carla, ela vai pagar quanto que vale 1 kg? 13 e 76. Nós vamos ter que multiplicar isso por 2, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 6 é 12, aí vai 1. 2 vezes 7 é 14, com 15, aí vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar, galera, aí nós temos que colocar a vírgula, né? depois de 2 casas. Vai ficar 27,52. 26 e 36, 27,52. E vamos para o último caso, que é o caso de Josefa. Josefa, ela vai comprar 2 kg e 2 kg, tá? 26 reais e 46 centavos. Vamos para a pergunta. A Josefa foi a que mais pagou? Não, né? Quem mais pagou foi... Eita, formiga passando aqui, passou o nosso vídeo. Foi a Carla, né? Então, isso aqui está errado. Está errado. A diferença entre o valor pago por Maria e Josefa é 10 centavos? Vamos ver aqui, ó. Maria, o valor é 26,36. Josefa, 26,46. É a correta, galera. 10 centavos a mais, né? Maria foi quem mais pagou? Não, né? Quem mais pagou foi Carla. Isso aqui também está errado. A soma da compra das três deu exatamente 80 pila. 80 reais. Vamos lá, então. Vamos somar aqui os três. 20 e 6 e 36. 27 e 52. 26 e 46. E vamos que vamos. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 6 dá 14. Aí vai 1. Aí ficou 4, né? 9, 13. Aí vai 1. Aí vai ficar 7 mais 7, 14. Aí vai dar 20. Aí vai dar 2. Deu 80 reais e 34 centavos. Portanto, esta daqui também está errada. Vai deixando aquele like. Vamos para a última questão. Clarice, aos 2 anos, tinha 81 centímetros. E hoje, aos 5 anos, cresceu 35%. Uma questão boa aqui. Aquela estatura, em relação àquela estatura, a atual, a altura atual de Clarice é... Galera, 100% mais 35% vai dar um total de 135%. Bacana? Então, eu tenho que achar 135% de 81. Eu vou fazer 81 vezes 135. Se eu quero achar 135% de um valor, eu pego 81 vezes 35 e vamos dividir esse valor por 100. Eu já fiz aqui os cálculos. 81 multiplicado por 100 vai dar... Você pode fazer no cantinho, nós não vamos fazer porque o tempo está avançado. Eu fiz aqui, deu 10.935. Aí tem que dividir por 100. Dividindo por 100, desloca duas casas a vírgula. Então, vai ficar 109,35. Portanto, ficou a letra C. Tá, galera? Com a letra C aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos deixar como nós fazemos aí no nosso canal o momento de meditação da palavra. Não se assuste se é a primeira vez que está no nosso canal. Nós sempre estamos fazendo isso. O sermão profético continua. Isso está em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas, naquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho senão o pai. Olhai, vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Jesus está voltando. Todos os cristãos estão esperando a volta de Jesus Cristo. E nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar e orar. Todo cristão que é cristão ele tem que fazer o que? Vigiar e orar. Então, muitos hoje que se autodenominam cristão estão fazendo qualquer outra coisa, menos orando e vigiando. Que espécie de cristão nós somos se nós não tivermos uma vida de oração, aquele clamor, aquela questão de nós estarmos em comunicação verdadeira, aquela comunicação íntima com Deus. Então, é isso que Jesus está dizendo. Olhai, vigiar e orar. Porque não sabeis quando o tempo, quando chegará o tempo. Então, nós temos que estar preparados. Porque quem não estiver preparado, infelizmente, não irá para com Jesus. E também a pessoa que de repente morrer antes da volta de Jesus, ela também tem que estar preparada. Por quê? Porque se ela morrer sem Cristo, o que acontece? A Bíblia é clara em dizer que essa pessoa não vai herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém.